Salve salve galera estamos de volta aqui com a continuação. Vamos continuar aqui a busca. Tá meio que complicado. Mas faz parte. Beleza, como é que eu vou fazer para pular ali? Pera aí, apareceu uma garça ali. É sério isso? É sério. É sério. É pressurpar isso de verdade. É pra valer. O gato de cozinha mais... É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Então tá né. Acho que é isso para fazer. Não vai galera, não vai. Deu um nó aqui. É sério. Eu creio que eu... Não estou no canto certo. Só pode ser isso. Ok. Tem aqui para... Beleza, colocar o guincho do carro. Eu vou tentar de novo aqui. Deu um jeito diferente. Pera aí. Eu acho que deve ser. Deu um jeito diferente. Eu vou tentar de novo. Vou fazer aquilo ali. Então tá por aqui. Ah Então agora sim Ok, o que temos aqui? Só tesouro Nada demais Como eu imaginei E aí? Nada demais, eu te mostro no hotel Ei, Sam, posso perguntar como é que passava o tempo na prisão? Ah, lendo na maior parte do tempo Tinha um guarda que gostava de me ajudar Aqui meio que é um labirinto na galera Opa História Principalmente tudo a ver com Avery e outros piratas Por via das dúvidas E além dos livros Fazer exercício Lendo Deu cair Tensão Basicamente isso Sam, você tinha um guarda que te ajudava Por que ele não usou ele pra falar com a gente? Ah Entendi Vi pra ele me dar uma carta Correio Não percebi Foi porque o diretor da prisão viu Lugaram a sua E nunca mais vi a minha Nossa Mas soube me virar quando o diretor me botou na mesma cela que vou alcançar Ou foi bem como ele imaginava? Droga Viu a fumaça? Tô com certo, beleza Fumou fogão O que você dizia? O meu fogão de fogo ali Ah é, eu tava... Enfim Ou foi bem como ele imaginava Fumou fogão extinto, é? Vai confiar Sabe, pensando nisso Eu negociei com o Alcazar há algumas décadas Antes de conhecer vocês Tá zoando Tá zoando Nossa Parece que a Shoreline encontrou algo Devagar Beleza Mais cara É cenário de novo Opa. Vem aqui pra pontinha, vem. Tem nada por aqui né, já foi, seja lá o que era. Poxa, eles me viram. Não, 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 não. Não, não, não. Não pode se esconder aqui. Não, não. Acho que tá ali. Bom, aqui tem pouco né, aparentemente. Não, não, não. Então vamos continuar já matei os caras aqui. Já limpa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Aqui não é. Volta, volta. Volta, 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 volta. Tem que ter algum caminho por aqui, não é voltando. E aí, que a gente vai descobrir que isso aqui tá complicado hein. Não, 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 não. Eu vim daqui. vamos tentar por aqui a única linha acessível o que você dizia? Ah é, eu tava... Enfim Tá zoando Como é que sobreviveu? Bom, ele não era do jeito que é hoje Ele ainda tava subindo no mundo do crime Vendi umas imagens de madeira que vem do Japão pro patrão dele Ele gostava desses laços Alcazar era um mediador Como ele é? Falava manso, mas era bruto Aqueles que explodem com qualquer convocação Bom, ele não mudou muito então, né? Vai por aqui Eu peguei a minha grana e vazei de... Ah, esse idiota não chove Galera, é complicado, hein? Aqui tá complicado Ah, né? Aqui tá complicado Aqui tá complicado Aqui tá complicado E aí Aqui tá complicado Por aqui Por aqui Mais mercenário, não é isso? É isso mesmo Tá Um segundo Vi alguma coisa? Não Rapaz A aplicação é essa aqui Tudo pronto Peraí que a gente vai achar Ah, calma É isso mesmo Não tem um Não tem um Não tem um Um Meio que complicado aqui, hein? Não tem caminho ali, não. Ei, Nathan! Quer ir com mais calma? Opa! Tchau, tchau!